Nos seres humanos, a via de síntese de ácidos graxos se inicia com acetil-CoA e produz ácido palmítico. Carboidratos e proteínas são degradados a piruvato, que origina acetil-CoA e oxalacetato. A síntese acontece no citosol, então acetil-CoA precisa ser transportado da matriz mitocondrial para o citosol. Mas como a membrana interna da mitocôndria é impermeável a acetil-CoA, os carbonos do grupo acetila são transportados sob a forma de citrato, por ação da primeira enzima do ciclo de Krebs. Uma vez no citosol, o citrato é convertido em oxalacetato e acetil-CoA, à custa de um ATP. O oxalacetato é reduzido a malato pela malato-desidrogenase, que por ação da enzima málica tem como produto piruvato e NADPH, e o piruvato retorna à mitocôndria. O resultado dessas reações é o transporte dos carbonos da acetil-CoA da mitocôndria para o citosol e produção de NADPH, que serão usados na síntese de ácidos graxos. Esse processo consiste na união sequencial de unidades de dois carbonos, em que a primeira unidade é proveniente do acetil-CoA, e todas as subsequentes de malonil-CoA, que é formada pela carboxilação de acetil-CoA, em uma reação catalisada pela acetil-CoA carboxilase, no qual há um gasto de 1 ATP. A síntese de ácidos graxos é catalisada por um sistema enzimático, denominado sintase de ácidos graxos, a FAS, que tem apenas um único domínio sem atividade catalítica, a proteína carreadora de acila, a ACP, que está sempre ligada à cadeia em crescimento. O início da síntese ocorre com a transferência dos carbonos do acetil-CoA para o ACP. Em seguida, esses carbonos são transferidos para o grupo tiol, SH, de uma das enzimas do complexo. A ACP, agora livre, pode receber o malonil-CoA, formando o malonil-ACP, composto por três carbonos. Mas, pela condensação dos dois grupos acetil-e-maloníngula, há liberação de CO2, originando um composto de quatro carbonos. O composto, então, formado sofre uma redução, com utilização de NADPH como doador de elétrons, uma desidratação e uma nova redução. Neste ponto, termina o primeiro ciclo da síntese, e para prosseguir com o alongamento da cadeia, esse ciclo se repete por mais seis voltas, totalizando, então, um total de sete voltas, resultando na formação de palmito e o ACP, que é reconhecido e, então, liberado como ácido palmítico. A síntese do ácido palmítico, no total, requer, então, um acetil-CoA, sete malonil-CoA, sete ATP, que são consumidos na formação de malonil-CoA, e quatorze NADPH. Para o alongamento dos ácidos graxos, o principal sistema enzimático responsável situa-se no retículo endoplasmático, sendo o ácido palmítico o precursor mais utilizado. O sistema acontece da mesma forma como descrito na síntese de ácidos graxos, porém, as enzimas não são as mesmas. Para a insaturação dos ácidos graxos, os mamíferos possuem a sil-CoA, desaturases, que produzem insaturações apenas nas posições Δ4, 5, 6 e 9. Essas enzimas fazem parte de um sistema enzimático ligado ao retículo endoplasmático, que inclui o citocromo B5 e recarnel de H e O2. Esse sistema produz os ácidos graxos monoinsaturados mais comuns nos tecidos animais, o palmitoleico e o oleico, por meio da introdução de uma dupla ligação na posição carbono 9 dos ácidos palmíticos esteárico. Porém, ácidos graxos que contêm insaturações além do carbono 9 são imprescindíveis para esses organismos. Portanto, eles devem ser obtidos a partir de plantas, que têm desaturases capazes de originar essas duplas ligações. Esses ácidos graxos são classificados como essenciais, já que são obtidos por meio da alimentação. Bom, agora sobre a síntese de 3-acilgliceróis, esses são compostos por 1-glicerol-3-fosfato e 3-acil-CoA, que são ácidos graxos ativados por meio da ligação com o CoA. É adicionado, então, uma molécula de acil-CoA por vez no composto do glicerol-3-fosfato. Primeiro, tem-se a formação de um monoacil-glicerol-3-fosfato, liberando o grupo CoA. Em seguida, há a incorporação de outro composto acil, originando o diacil-glicerol-3-fosfato, que sofre hidrólise do grupo fosfato, formando o diacil-glicerol. Mais um grupo acila é adicionado, originando, então, o triacil-glicerol. No tecido adiposo, o glicerol-3-fosfato é formado pela redução de dihidroxicetona-fosfato, obtida de carboidratos, aminoácidos e lactato. No fígado e nos rins, a fosforilação do glicerol é catalisada pela glicerol-quinase. Os principais tecidos responsáveis pela síntese de TG são o fígado e o tecido adiposo, sendo este último o maior reservatório energético do organismo. Por armazenar gotículas lipídicas no citosol.